Boa Marcelo Marcelo Boa lateral Olha lá Gerson Eu vim aqui falar que o Laurinho ia jogar hoje Por isso que eu vim Por isso que eu vim Eu vim falar que você estava indo apelado Eu entrei por causa de você Se Deus quiser nós vamos voltar devagar Tem que voltar Não está morrendo aqui não Duas ruas depois Tertinho Você jogou uns dias aí Gol Valeu gol Tentei brincar aqui rapaz Primeiro machuquei contra o William Depois machuquei contra o William Depois machuquei a perna Tinha sido bom Tinha sido bom É tinha parado Aí agora machuquei a perna Já não cresceu de ruim Comecei em dezembro aqui A peladinha aqui rapaz Eu joguei duas peladas no mês Foi muito Só contusão Não mas esse mês Não abriu já acabou Mais abriu Tudo de fora Abriu já acabou Tchau